No dia em que você se foi Pensei que fosse enlouquecer Pra mim tudo acabou Me lembro que chorei Aonde é que eu errei? Foi duro ter que te perder E convencer meu coração Que tudo tem seu fim Que a vida quis assim Você não volta não Se o vento me levou você Se o tempo fez eu te esquecer Se o amor não tem explicação Como é que eu vou fazer? Só sei que a dor já não dói mais Virou saudade e mal não faz É o que eu tento me dizer Quando eu quero você Acabou Acabou Mas se tiver que ser, será Você pode até não gostar Mas o rio corre para o mar Acabou Mas se a gente tiver que ser Você vem mesmo sem querer Na hora que eu chamar Se o vento me levou você Se o tempo fez eu te esquecer Se o amor não tem explicação Como é que eu vou fazer? Só sei que a dor já não dói mais Virou saudade e mal não faz É o que eu tento me dizer É o que eu tento me dizer Quando eu quero você Acabou Mas se tiver que ser, será Você pode até não gostar Mas o rio corre para o mar Acabou Mas se a gente tiver que ser Você vem mesmo sem querer Na hora que eu chamar Acabou Acabou Mas se tiver que ser, será Acabou Mas se tiver que ser, será Você pode até não gostar Mas o rio corre para o mar Acabou Mas se a gente tiver que ser Acabou Você vem mesmo sem querer Obrigado.